Hoje vamos fazer um quibe recheado e assado. Receita árabe de verdade, né Ju? De verdade. Que lindo, mas como que não fica ressecado? Tem uns macetes, não tem? Ops! Tem uns segredinhos, não tem? Ah, eu... Primeiro é não usar a mesma carne do quibe no recheio, né? Ah, tem carne diferente? Ah, é. A carne é diferente. Essa é a primeira coisa. Hum, e segundo é você poroar o óleo mesmo de adição. Tem que ter, né? Não vai ressecar a carne, né? Vamos notar os ingredientes? Aqui a gente vai usar para a base desse quibe assado. Um quilo de patinho moído, moído duas vezes. Ele tem que estar extra limpo. Dois copos, tipo copo de requeijão mesmo, de trigo. Isso antes de demolhar, né? É. E sal a gosto. Para o recheio, 500 gramas já sem moído. Três quartos de xícara de chá de cebola picada. Meia xícara de chá de nozes picadas. Pode ser castanha de caju, pode ser amêndoa. Pimenta síria a gosto. Esse aqui não é o recheio. Tá. Sal. E depois para a cobertura? É a cobertura. Para ir para o forno. Tá. Para a cobertura, duas colheres de sopa de manteiga e meia xícara de chá de óleo. Olha, porque não resseca. Exatamente. Não tem a gordura. É milagre para não ressecar, né? Por onde começaremos, Ju? Para ir adiantando, vamos colocar essa carne. Que é? No fogo. Que é do recheio, né? Que é do recheio. Qual a carne que você usa para massa e qual para o recheio? Eu uso, para o recheio, eu uso a 100. Tá. Tá? Ó, você vê que eu nem coloco gordura no recheio. A 100 moído duas vezes? A 100 moído duas vezes. Tá. E para fazer o quibe, eu uso o patinho. E são carnes com texturas bem diferentes, né? Por que você escolhe assim? Uma, porque o patinho é uma das carnes mais magras que a gente tem, né? E o A 100 já é uma carne mais gorda. É. Quer dizer, por isso que a gente precisa ter carnes diferentes. Gente, eu falei da cobertura, é a cobertura mesmo, viu? Porque o recheio vai até o sal e depois, para não ficar um quibe ressecado, a gente coloca as gorduras. Duas diferentes, a manteiga e o óleo. Você vai entender por que das duas e não colocar de uma só daqui a pouco, tá? A gente coloca a carne em um bowl. Aí nós vamos espremer. Você põe com água fria ou água quente? Água fria. Fria mesmo? Ó, eu não deixo de molho dois dias, um dia. Não precisa nada, 40 minutinhos. 40 minutinhos com água fria? Com água fria. Eu estou mexendo na carne, pode? Pode mexer. Mexe depois que eu pergunto, né? E você aperta com a mão, você acha melhor do que colocar em peneira, essas coisas? O finzinho, às vezes eu coloco na peneira, mas nem precisa. Nem precisa. E essa proporção é legal a gente seguir para o quibe, porque tem gente que faz com muita carne também e fica duro, né? Não tem jeito. Olha, às vezes a gente faz assim, fala assim, não, é proporção de um quilo de carne para meio quilo de trigo. Dá a diferença. Dá, é? Dá. Eu já fiz. Então. Porque você morde muito mais trigo. E você parece economizando na carne, né? É. É melhor fazer na proporção certinha para não ter erro, ficar sempre gostoso, né? Como assim? Eu aprendi com a minha mãe assim, assim ficou. Melhor seguir, né? Eu padronizei assim. Se dá certo, vamos manter. Então, deixa o trigo de molho por 40 minutinhos. E aí já pode apertar com as mãos para começar a fazer aqui o nosso quibe assado. Aqui você vai fazer na bandeja. Tem quem faça em unidades individuais e assa assim, né? Pode também? Pode. Eu fiz uns fritinhos aí só para ficar... Mas com a mesma massa? Com a mesma coisa. Ah, que legal. Só para completar. Ah, e sabe o que eu como? Tem um lugar que eu vou comer, sempre que é comida árabe, que eles fazem o quibe na brasa. É o michui. É o que é? Michui. Michui? É. Ah, tá. Esse daí, então. Como é bom. Você sabe por que que ele é bom? Não. O recheio dele é gordura. Ah, é gordura? Por isso que não resseca a carne? Por isso que ele é super macio. Eu fico pensando, mas como que eles conseguem colocar na brasa e aquilo misturrica? É gordura? E ele fica super macio, né? Muito macio. É mesmo? Ah, mas vale a pena. Fica bom. E a gordura de quê? O certo é ser gordura de carneiro. Não é qualquer gordura, né? Ah, é. Ai, gente, é tão gostoso. Não sabia que era gordura, mas não fica gordo ao ponto de fazer passar mal, não. Não. Não, sabe por quê? A gordura derrete e sai. Ah, então só fica um pouquinho no quibe. Hum, que delícia. Mas nesse nosso aqui não tem isso, não, gente. Aquele é o quibe na brasa que a gente está falando, tá? Aí você amassa até que ponto? Qual a textura que você precisa? Claro. Eu gosto que ele fique assim, bem homogêneo. Tá. Você não pode identificar a carne? Não. Não pode morder o trigo. Tá. Tem que deixar essa carne ficar um tempo também descansando com o trigo ou não? Não. Não pode fazer direto? Tem um truquezinho aqui pra não morder. Ah, tá. Vamos saber esse truquezinho. Ó. Gelo. Gelo? Não entendi. Pra quê? Você amassa a carne com o gelo. Quando você vai amassando com o gelo, você vai umedecendo isso. Hum. Você concorda que se você deixar isso assim, isso vai ressecando? Resseca demais. E o gelo vai dar uma umidade pequena? Vai passando a umidade. Mas e por que não só a água comum? E vai hidratando. Tá diferente? Porque se você puser água comum, você vai encharcar. Não vai dar tempo de absorver, vem dar os poucos. Exatamente. Gente, por isso que às vezes a gente faz a receita e não fica igual. Tem uns macetezinhos, né? São o quê? Duas, três pedrinhas? É, esse é um pouquinho. Pouco, né? Que prático, né? Vixe, muito bom isso. Essa é aquela receita, gente, que a gente sempre comentei até ontem aqui no programa. Depois no site do Mulheres você pega a receita completa. Mas esses segredinhos você não pega. Então é legal ir anotando direitinho, entendeu? O papo vai surgindo e as dicas vão entrando. As dicas vão surgindo. Então anota bem enquanto a gente vai explicando e passando as dicas extras. E depois você pega só a receita no site do Mulheres. Ó, tá bem soltinha a carne. Eu acho, né? Ó, aí a gente põe a cebola. Cebola. Então frita bem a carne, põe a cebola. É, tem gente que põe a cebola antes. Eu nunca gosto, porque se você põe a cebola antes, ela fica tão mole. Fica molenga, né? Eu também não gosto, não. Quer fazer? E aqui você mexe até que ponto, você falou? Derreteu as pedrinhas, já tá bom? Às vezes não chega nem a derreter a pedrinha. O que eu vi que deu a liga na massa aqui do quebe, não no recheio. Isso. Na massa, já tá bom, né? Aí você experimenta um pouquinho. Ah, eu gosto de carne crua. Normalmente em casa eu experimento também. Tem gente que não curte comer carne crua, né? É que eu já não vou falar pra você experimentar. Não, eu não tô podendo hoje. Aqui é pimenta síria. Pimenta síria. Sei que tem gente que vai perguntar se pode substituir, mas é outro sabor. É outro sabor. Tem cravo, moído. Tem uma coisa que eu gosto muito, é que normalmente eu não uso, por exemplo, se eu encomenda, porque... Se eu tô fazendo pra consumo, eu gosto de colocar uma lasquinha de canela em pau. Uma lasca de canela em pau? Eu acho que dá um saborzinho diferente também. Nunca vi. Ah, sabe o que eu queria pedir pra você um dia ensinar a fazer? Hum? Só que eu não lembro o nome, vou te explicar. É um manjada com inária árabe que serve... Malabi. Malabi. Ensina a fazer malabi? Ensina. Nossa, como aquilo é bom, né? Maravilhoso. Eu não gosto muito. Você não gosta? Não gosta? Vê só como são as coisas? Quem sabe fazer não curte muito. Tá pronto o recheio. Tá pronto? Já colocou as nozes também, né? Também não pode ficar muito seco, né? Não. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, o segredo de um quibe... É, eu falei que foi difícil pra padronizar, porque eu falei com o Vitor ontem à noite e ele... Não, eu preciso de uma receita de um salgado e aquela coisa rápida, e eu falei assim, bom, quibe de bandeja. E ótimo. Agora, padronizar isso, porque eu só faço a olho, né? É, pois é, quem tem prática, né? Mas deu certo. Aí eu usei esse pirex como medida, porque eu precisava de uma medida como padrão. Ele tem 40 por 22. É porque os meus palmos são dois, cada um é 20. E aqui é por 22, tá certo. 40 por 22. Aí eu falei, bom, deixa eu fazer a medida com um quilo pra dar certinho, né? Que massa boa que ficou, ó. Gente, se der alguma coisa assim, se sobrar um pouco de massa, porque aí eu fiz o quibe e eu pesei ele pronto. Tá. Tá? Então, mas também sobrou um pouquinho com a micro, com um pouquinho de azeite, com uma cebolinha, que é uma delícia. Eu frita, né? Pra quem gosta. Pode congelar depois? Pode. E assar no dia que for consumido. Ah, eu não congelo com assado? Não, congela cru. Tá. Sempre é melhor, tá? Uhum. Minha mãe sempre tem assado, porque minha sobrinha só come quibe. Ah, só come quibe? Olha a diferença do que tava perto do gelo. É, então ele dá uma liga rápida. Do que tava pra cima. Que engraçado, né? Ó. E vocês aprendem isso na prática, né? Eu aprendi com a minha mãe, que deve ter aprendido com a minha avó. Que aprendeu na prática, que deve ter caído uma pedra de gelo sem querer e o negócio deu certo. Tô sempre assim, né? E a coisa foi, né? Se você começa a perguntar de onde surgiu, ninguém sabe dizer. E olha, aqui vê uma coisa engraçada, porque eu acho que o melhor quibe que existe é o da minha tia. Ah, é? Sua tia é o melhor quibe? O que ela faz diferente? Não sei. Eu acho que o melhor quibe que tem é o que ela faz. O genro dela, acho que o melhor quibe que tem é o meu. Então o santo de casa não faz milagre, não tem jeito, né? Então a gente tinha que provar o da sua tia e o seu, pra gente chegar a uma conclusão de qual seria o melhor. Não, mas o dela é melhor, porque o quibe dela é excepcional, eu nunca comi quibe igual. Mas é engraçado, como o jeito que se mexe na massa e a liga que deixa, dá um resultado diferenciado também, né? Se mexe mais, fica com mais liguinha. Outro dia ele foi me perguntar, o que você faz de diferente? Me dá a receita. Então eu falei, ah, você tá tirando o livro, eu vi o Ronaldo, o que me dá a tia liga é o melhor que existe, se ele perguntar pra mim. Como o gosto é algo bem peculiar, não tem jeito não. Aqui você falou que pôr nozes ou castanha, né? É. Ou amêndoa. Eu gosto com nozes, né? Aqui, aquele lá, eu não sabia, eu achei que você fosse poder provar e eu pus... Pode colocar queijo também? Pra quem não quer carne ou você acha que essas variações saem da prática? Queijo é uma maneira bem brasileira. É, né? Porque a receita tradicionalmente árabe é carne moída, né? Eu vou te dizer uma coisa, você sabe quando eu conheci o Fábio? Quando ele foi na minha mãe que tinha quibe, ele comeu assim, ele falou assim, nossa, mas que delícia, hein? E repetiu, e aí... E comeu, comeu, comeu. Aí ele fez assim pra mim, você sabe que eu nunca comi quibe assim? Falei, não. Comeu como? Ele nunca comi quibe assado assim, eu falei, não, esse quibe tem recheio. Ah, sim, porque tem gente que faz sem recheio, é verdade. Então, ontem quando o Vitor me perguntou, ele fez assim, o que que tem de diferente o quibe? Eu falei, recheio. É, porque já sabe que pro brasileiro o recheio já é um negócio diferente. Olha, aqui repara que a Juliana Budi vai abrindo a massa na mão. Na mão. E depois vai juntando como se fosse massa podre de uma torta também, ó. Pra dar uma liguinha. Daqui a pouquinho, doutor Basbaum vai estar com a gente, vamos falar sobre as cólicas. Será que é normal sentir dor? Mas sentir dor não é normal. Nunca é normal. Mas tem mulher que acha que faz parte do processo, não faz parte do processo nenhum. Daqui a pouquinho, doutor Basbaum vai falar sobre isso, e você vai saber o que você pode fazer pra ficar livre dessas cólicas. E por que mulher, tem tanta mulher com tanta cólica, né? Tem mulher que tem uma característica, sei lá, física, eu não sei porquê, de ter mais cólica. É estranho, né? Eu sempre sofri tanto. Você sofreu? Eu não. E agora, pra não ressecar, a gordura que é inevitável. Antes tem mais uma coisa. O cortar. Por que que tem que marcar desse jeito? Pra que entrar gordurinho? Porque na hora que você cortar, a gordura vai entrar. Hum, tá. E você vai cortar sem ir até o fundo, tá? Tá. Só até a metade? É. Porque assim o recheio já vai ficar úmido com a gordura e vai espalhar também, né? Aqui você trouxe coalhada seca, você trouxe quibe frito, o pão sírio. Coalhada fresca. A coalhada fresca? Ah, é a fresca. E mais o quibe cru. Eu queria fazer baba ganoush, mas aí eu não tinha o tahini em casa e não ia dar tempo. Na sua casa faltou tahini? Na minha casa faltou tahini. Vixe, Mari, isso não foi gostoso. Sabe o que acontece? O Fábio ama baba ganoush. Pra ele tem que ter no café da manhã, no almoço. Então eu sou como ele. Quando eu gosto de alguma coisa, não importa a hora. Eu não como baba ganoush. Pra mim é coalhada seca, não. Por quê? Não gosto. Nossa, eu adoro. Mas tem que fazer direitinho com a berinjela bem tostadinha, porque ela tem que ficar com um saborzinho de queimado. Porque senão não é baba ganoush. É patê de berinjela. Ai, minha irmã ganhou um fogão novo. Aí ele fez assim, ai, ela podia fazer um baba ganoush pra estrear o fogão. Falei, ai, sem ter espera que ela vai queimar uma berinjela nesse fogão. E queima o inox e depois tira aquele queimadinho? Tira. Tira com o quê? Tem produto certo? Bom bril, né? Ah, palha de aço. Porque ele queima bem, né? Não, mas é um fogão de vidro, você acha? Ah, o de vidro não dá. Porque ele vai, quando a gente coloca a berinjela na chama, é assim que tem que fazer, né? Ela vai jogando, vai soltando água, vai espirrando tudo e vai queimando no fogão. E ele fala que o dela é o melhor que tem, então... É, o vitrocerâmico não vai ser legal, não. Olha, Juliana Budi fez todos os quadradinhos, cortando a primeira parte do quibe, parando no recheio. E agora, uma espetadinha em cada quadrado. Depois, toda a gordura vai pra aí. E por que duas gorduras, a manteiga e o óleo? Porque, ó, só a manteiga vai ficar um sabor forte. Se não tiver manteiga, pode usar só o óleo. Mas, ele dá um sabor especial se você misturar os dois. Então, tem que ter a manteiga. Manteiguinha, espalhando, tem que ser cremosinha, né? Não precisa espalhar nada. Não precisa espalhar? Só no meio? Só. E o óleo? Não, a hora que você ligou no forno. Ele já derrete e espalha? Forno ou boa temperatura? Forno, 200 graus, em torno de 40 minutos, 45 minutos. Se quiser congelar, congela com a gordura? Congelhar, não. Sem, né? Sem gordura. E depois? Na hora que vai pôr no forno, tira umas três horas antes. Deixa descongelar um pouquinho. Tá. Aí põe as gorduras e forno. Muito bom. Hoje eu não estou provando. Arthur, meu auxiliar. Vou pegar um pedaço pro Arthur provar. Hoje ele é o auxiliar. Acho que é você que está torcendo pra eu ficar zoada, assim, né? Agora que me caiu a fiche. Foi você que fez a dança da virose pra mim? Coisa feia, hein, Arthur? E olha só a frente, Arthur. Você quer com coalhada fresca? Ah, eu quero. Então vamos fazer o serviço completo. Porque fazer pela metade não dá. Essa é seca. A fresca está aqui, não tem colher. Aqui tem coalhada. Pode ser essa. Essa seca. Por cima ou do ladinho? Aí estou indo em dúvida. Pode ser em cima. É, eu comeria em cima. Eu vou fazer como se fosse pra mim. Olha, caprichou. Tem que caprichar. Ó, hum, que delícia. Quer um azeitinho por cima? Vai bem. Vou fazer pra você também. Só que vai ficar bom. Vai ser uma delícia pra você porque eu estou emboladé. Mas, ó. Pronto. Agora, pode sentar, Arthur. Pode, pode, pode. Faz as honras da casa, né? Lógico. Faz as honras da casa. O suquinho também é seu. Também não estou podendo. Quer que eu segure o microfone pra você? Não, dá pra segurar. Não, tá bom. Vê o que você acha. Eu preciso admitir que eu comi lá dentro também, tá? A Paloma está me dizendo que você comeu quatro pedaços. Olha, não foi quatro. Foram três e meio. Mas você comeu com uma coalhada? Não, come sim. Então, come com a coalhada, prova de novo pra vocês com a coalhada. Dá um outro sabor. Já que você provou com coalhada e sem coalhada. E o menino é bom de garfo, né? Não, mas eu sou. É bom. Você achou? Tá bom? Tá muito bom. Melhor com coalhada ou sem coalhada ou dos dois jeitos? Dos dois. Então, Arthur, vou fazer o seguinte. Vou deixar você se acabando nessa mesa maravilhosa. Ju, quem quiser saber das festas que você faz também, pode ser temática, pode ser festa árabe, né? Pode, pode. Principalmente festa árabe. 3, 5, 3, 6, 4, 9, 9, 4. 3, 5, 3, 6, 4, 9, 9, 4. Bolos, doces e jantares. Muito bem. Obrigada, Bela. Obrigada, você. Arthur, pode se acabar aí. Obrigado, viu? Olha, você viu que só que a receita mais fácil de fazer, gente, tem o segredinho da gordura. Não vai tentar deixar mais leve porque vai ficar seco. Aí você vai dizer que a nossa receita é esturricada, tá?